Rapaziada, acabou de anunciar um novo torneio aqui do Demolidor Que tá show esse torneio, vai tá valendo aí essa skin do Homem-Aranha, só que não do Demolidor E também vai tá valendo muita grana, então fica até o final que já já vou falar da grana Agora vamos ver aqui, o Homem Sem Medo Seja o primeiro a obter o traje do Demolidor ao participar do campeonato do Homem-Aranha Mentira, do Demolidor, no modo trios, galera, então como é trios? Eu tô solo, então comenta aí, pô Se você tiver solo também ou tiver duro, comenta aí Quem sabe eu não consigo fazer um trio boadão aí e tentar conseguir essa skin De verdade, eu tô solo, eu não tenho ninguém ainda pra jogar Então se você quiser jogar comigo, é só comentar aqui embaixo Ô Davi, tem um trio aqui, outro solo, bora lá jogar É assim, tá? Com o modo por tempo limitado, MTL e nocaute da Marvel Então vai acontecer nesse modo aqui, nocaute da Marvel, mas vai ser trio Em 14 do 10, ou seja, quarta-feira Regra as informações nesse site aqui que eu já pesquisei e não achei Mas eu vi lá, eu não consegui ver de novo Mas eu vi que parece que nos 4 torneios ao todo vai estar tendo aí 1 milhão de dólares, galera Exatamente, ao todo vai estar valendo 1 milhão de dólares nos 4 torneios Então é uma grana pra caramba Fora se você ficar no top 200, se eu não me engano, você ganha essa skin aqui do Demolidor Então, rapaziada, não importa se você é ruim, bom ou intermediário Comenta aí se você precisa de trio Bora fazer um trio boadão pra esse camp do Demolidor, beleza? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu...